Música Fala galera do canal Olhar de Gamer, tudo bem? Hoje a gente vai jogar... Não Não vai ser esse Nós vamos jogar 007 GoldenEye do Nintendo 64 Muito top Cara, quanto tempo eu não perdi na locadora Jogando isso aqui, multiplayer Aliás, quem não fez isso, né? Esse jogo aqui é top demais Bora pra jogatina Fala galera do canal Olhar de Gamer, tudo bem? Bom, o que nós vamos jogar hoje? Eu acho que todo mundo gosta desse Vamos ver Esse é clássico Vamos pegar a primeira missão pra gente recuperar Wow E aí A primeira missão É um pouco de exigência Eu vou tirar aqui uma manzinha. Ele vai para ir para nanar. Logo assim. Olha! Esse cara está ali. Vou tirar aqui uma manzinha. Vou tirar aqui uma manzinha. Agora eu pego a minha taca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é. Vamos lá. Descer essas escadas aqui. Vamos lá. Não é nada aqui? Não. Vou carregar. O cara que eu derrubo. Ah, então você tá aí, metendo o balinho Você é desse tipo É uma parada pra você, cara Olha, tiro no peru Vai na nata, mano Aqui é tipo É todo mundo na nata A ver Vamos lá, como vai entrar mesmo Proventa, espero ele Pronto, vai vindo A escadinha E aí, pronto, vai vindo Agora sim Fala, né Vamos por aqui, escondidinho Pra gente pegar os caras que tão ali, escondido Aqui Tem mais um, não é só um não Tem o outro, o outro já tinha derrubado Vai pra Sniper Tá 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 E aí E aí E aí E aí Acho que ele tinha emphasado A prudência E aí Em seguintil O motor Esse é o X9 Caralho Deselagerar Como fazer? Porra Os alunos Caralho 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 . . . . . . . . . Boa. 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 E tem uns caras ali em cima sua lumina. Claro sim. Agora sim! Depois da quebrada Coloca o panorama Melhor Não é isso Agora sim Não tem nada, né? É a coisa da noção do despeito. Aqui está o metralhão. É a coisa da noção do despeito. 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 Só que pulou o despeito. Na retiствен상 do pesito. É isso aí. Tá pegando a barra, tá pegando a barra. É isso aí? Eu Isso aí? Olha que galera que tá dando banho, cara. Estranho. E aí? Hehehehe. Hehehehe. Ah, não dá. Oh. Isso é gente secreto, rapaz. Gente secreto. Me chama seus amigos, rapaz. Vou esconder aqui, ó. Caminha. O que será que tem aqui? Tem todo o negócio ali. Antes. Tá bonito o bala. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Quero a querer. Que isso, meu Deus. É, agora eu posso entrar lá Não deu pra ser fortinho Muito bala Tá bom, deixa aí, esse cara não vem É, mata também, perfeito a minha glória Tá com a minha glória Tá com a minha glória Tá com a sua glória, meu irmão Tá com a sua glória, calma Vai, irmão Ah, então se é desse tipo Esse hand É, não dá pra fazer nada aqui não Vou te dar um presente Só que você ajudou o cientista maliga É, não dá pra fazer nada É, não dá pra fazer nada Esse jogo não dá pra você jogar muito aflito Porque você falece Mas Tem que arrumar alguém pra jogar isso aí também Pra tirar um contra Bom, é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? 007 GoldenEye964 Muito legal Eu gosto pra caramba desse jogo Não sou bom, não vou perceber Mas tudo bem Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não se esqueça de se inscrever Compartilhar Vou fazer nada de sempre E uma coisa interessante Que eu esqueci até de mencionar Depois eu faço outro vídeo e falo sobre E foi Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Falou galera E até a próxima